Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim de mercado e analisando o mercado do boi. Nessa análise de hoje, a gente quer entender o mercado, principalmente nesse início de mês em relação à demanda e também saber como a gente pode entender a precificação da rouba. Afinal de contas, frigoríficos estão tentando até pagar mais pela rouba, mas a quantidade de bois que está se encontrando ainda é pequena. Mas será que vai aumentar? Será que tem de aumentar? Será que tem frigorífico conseguindo melhorar escalas? Perguntas para quem entende, para quem está no mercado acompanhando de perto. Douglas Coelho, da Radar Investimentos, já está aqui com a gente. Bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando, do mercado, nesse momento, preço da rouba segue firme, Douglas, e como é que estão aí as escalas e como é que está a necessidade do frigorífico de adquirir essa boiada nova, Douglas? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Foi sempre um prazer falar com vocês. Pois é, eu lembro que na última conversa que a gente teve, a gente comentou que a oferta restrita ainda dava as cartas no mercado. A gente pode considerar que esse cenário é vigente, a oferta continua bem restrita. No comecinho dessa semana, a gente via uma situação de escalas de abate bem concentradas entre os dia 8 e o dia 9, a próxima segunda, terça-feira. E durante a semana, alguns frigoríficos conseguiram alongar alguma escala ou outra, mas essa situação não foi geral. A gente tinha um cenário antes que era homogêneo, está um pouco mais heterogêneo, mas não deixa de ser uma situação ainda de escalas apertadas. Alguns frigoríficos ainda precisam completar as escalas do dia 8 e dia 9, que é a segunda, terça, na próxima semana. Outros que fizeram a lição de casa, pagaram o R$ 300 primeiro, R$ 302, R$ 303, conseguiram alongar as escalas para o dia 11 ou até dia 15 de fevereiro. Mas isso não é uma regra, não é uma situação geral. Então, dá para a gente dizer que a referência hoje da rouba está em quanto, Douglas? Nossa referência aqui gira mais próxima de R$ 303,00 e R$ 5,00. A gente estava com R$ 302,00 ontem, vendo esse cenário de escalas enxutas, e o pecuarista relutante em entregar os animais abaixo de R$ 300,00, a gente coloca um R$ 1,50,00 sinalizando firmeza. Não é pelo lado da demanda, não teve muita mudança, muita alteração, mas a oferta ainda continua restrita e isso é o que tem sustentado as cotações. Ok, a cotação da rouba segue firme, mas e o preço da carne? Bom, o preço da carne a gente tem um cenário distinto também. Eu lembro que na última conversa a gente falou sobre ter dois mercados, um mercado exportador que paga mais, paga os R$ 300,00 até, de maneira mais, vamos colocar assim, fácil do que o mercado que está exposto ao mercado interno, os frigoríficos que estão expostos ao mercado interno, tem uma dificuldade maior, naquela época o pessoal pagava bastante R$ 295,00, então a gente tinha R$ 300,00, R$ 295,00. E no mercado da carne a gente tem uma situação parecida também, porque o mercado atacadista de carne com osso, ele está um pouco mais enxuto em função desse abate reduzido, esse abate curto. Enquanto o mercado atacadista de carne sem osso, ele trabalha, o grosso do varejo hoje, olhando a nível Brasil e dos grandes centros consumidores, BH, Rio de Janeiro e São Paulo, ele está mais concentrado da carne sem osso. Hoje a realidade de carne com osso seria uma realidade mais de norte, de nordeste. Então a carne sem osso é o que faz o verão, é o que faz a maioria desse mercado. Então a carne sem osso, ela está sim com alguma dificuldade para repassar preços para o varejo, e o varejo também está com alguma dificuldade de colocar algum preço acima nessa carne. A gente vê que a carne bovina está com uma diferença grande entre a carne suína e a carne de frango, então esses dois segmentos, mercado atacadista de carne sem osso e mercado varejista, com alguma dificuldade em repassar preços, enquanto o mercado da carne com osso ainda sustentado ao redor dos R$ 18,00. No caso da carne sem osso, qual que é o patamar de negociação, Douglas? Carne sem osso depende de cada corte, principalmente nos cortes grill, a gente vê uma dificuldade maior em pôr preço, a população trocando talvez para um corte mais barato, um corte dianteiro, uma carne de segunda, num momento de renda disponível mais curto, mas a carne com osso em si praticamente estável, tem sambado aí R$ 18,05, R$ 17,95, ao redor de R$ 18,00. Agora, no mercado atacadista de carne sem osso, a gente vê um leve recuo para as carnes de traseiro, os cortes grill, enquanto o dianteiro está até um pouco mais ancorado. Isso significa que nem essa demanda tradicional de início de mês está sendo suficiente aí para precificar essa carne melhor então, Douglas? É, o mercado continua muito enxuto, possivelmente é isso que tem sustentado as cotações, que a gente não está vendo quedas relevantes, mas concordo com você, acho que em janeiro a renda da população continua bem curta, mesmo com a entrada dos salários agora, possivelmente a grande parte da população deve receber o salário entre hoje, amanhã e segunda, a gente não vê muito espaço para valorização com essa virada de mês, justamente porque tem uma concorrência forte com as proteínas alternativas, e tem uma renda disponível mais curta. E essa sinalização também do varejo, de que não tem aceitado mais elevações de preço. Então, a gente acredita que em janeiro, essa viradinha de mês de janeiro para fevereiro, pode ser menos relevante para variação de preço, para dar preço no atacado, quanto a gente viu em outubro, novembro e dezembro. Isso significa o quê, Douglas? Temos um limite aí para as altas da rouba também? Isso pode interferir na precificação da rouba do boi? Sim, é possível dizer que o mercado da carne, sem dúvida, interfere no mercado da carne bovina. E todas as outras viradas que a gente já viu antes, veio através da carne. Mas existe um ditado antigo de mercado também, não só no mercado financeiro, mas no mercado físico, que tem situações em que boi é boi e carne é carne. Talvez a gente esteja vivendo uma situação dessa, porque desde o final de janeiro, a gente viu os preços do boi em alta, enquanto a carne já não aceitava tantas variações assim. Então, possivelmente, quem vai editar, quem vai dar o rumo, seja para o boi, seja para a carne, é a oferta mesmo de animais terminados. Por enquanto, mesmo a gente em plena safra, indo para a meiazinha de fevereiro, a gente não viu a oferta de animais terminados fazer pressão na safra, como a gente viu em 2018, 2019. 2020 foi um panorama até bem parecido, mas a gente não vê ainda uma pressão contundente pelo lado da disponibilidade de animais. E pelo lado da demanda, a demanda não tem feito preço, mesmo que tenha recebimento de salários, a gente não espera que essa virada faça tanto preço assim. Mas estamos bem atentos à possível saída de animais e isso pode mexer com o mercado. Bom, se por um lado essa demanda interna não tem sustentação, a demanda de exportação também veio fraca agora em janeiro. Mas tem perspectiva nova para a exportação agora ao longo de fevereiro ou ainda não? Essa reação da exportação só vai ser mais lá na frente? Tipicamente, a exportação começa a ganhar um pouco mais de tração no Brasil a partir de março, abril, março. Preciso dizer com segurança, provavelmente a gente deve ter um cenário parecido nesse sentido. Quando a gente olha para janeiro, até comparando com os outros janeiros, houve uma queda de volume e de faturamento, com janeiro de 2020. A gente esperava alguma coisa mais próxima de 127, 125 mil toneladas, veio 107,3 mil toneladas. Então, o desempenho de janeiro 2021 para volume foi 15% abaixo das nossas expectativas, 24% abaixo do desempenho de dezembro 2020 e 8% abaixo de janeiro de 2020. Então, janeiro era esperado já, uma movimentação mais fraca. Mas, além do nosso principal importador, a China, estar um pouco mais tímida, a gente pode colocar como um fator preponderante para esse desempenho também a oferta limitada de animais. Com abates curtos ou os frigoríficos alocando menos cabeças por dia, a gente pode ver que também tem menos produto disponível para essa vertente. Então, pode ter sido uma união dos dois que deixou o desempenho de janeiro um pouco mais fraco. E para fevereiro, alguma expectativa nova? Uma possível retomada das exportações? Ou não dá ainda para saber? É, para fevereiro tem muita água para passar debaixo da ponte, está bem cedo, mas possivelmente deve ser melhor que janeiro. A gente acredita numa retomada, sim, não vigorosa, mas um pouco mais cadenciada em relação a esse desempenho que a gente viu no último mês. Muito bem. Então, resumindo, Douglas, a carne no varejo parece que encontrou aí o seu limite de alta, né? O consumidor já está migrando para proteínas mais baratas, mas ainda é cedo para dizer que é isso que vai interromper uma trajetória de alta na rouba do boi, certo? A gente precisa ainda ver o comportamento da demanda, da oferta. Exato, perfeitamente. Ótima leitura. Até porque a gente tem um feriado agora, nos dias 15 e 16 de fevereiro, que é o carnaval, embora a gente esteja no meio da pandemia ainda, a mobilidade para viagens, para turismo, para o setor hoteleiro está bem restrito, a gente tem, possivelmente, um consumo mais concentrado, né? Aqui, um pouco mais do mesmo do que a gente viu em dezembro de 2020, né? Algum lazer mais com a família, mais concentrado, na chácara, no rancho, no churrasco, em casa, isso pode favorecer um pouco a demanda também, né? E, embora isso, talvez, não vá fazer verão, a gente tem uma expectativa que daqui até lá, a gente tem uma demanda até um pouco mais comportada, controlada. Como você bem colocou, a gente está na virada do mês, e a gente tem um feriado que estimula o consumo entre esses dias, né? E a oferta ainda não deu as caras, possivelmente, quando ela vir, quando alguma mudança nesse sentido, de disponibilidade acontecer, é possível que o mercado também tenha alguma alteração. Essa semana foi uma semana relativamente calma, mais calma do que as outras no mercado futuro, e hoje, os nossos levantamentos do mercado físico, a gente sentiu isso também, né? O próprio pecuarista é relutante em vender abaixo de R$300 por arroba, e os frigoríficos também mais cautelosos aí. Então, um dia mais calmo, seja no futuro, seja no físico. Boa, Douglas. Meu caro, muito obrigado pela sua análise, mais uma vez aqui com a gente, Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a todos, até mais. Valeu, até. Está aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, com as informações aí do mercado do boi. Deixa eu passar para vocês os números de negociação do boi lá na B3, Mercado Futuro, lá na Bolsa de São Paulo, trabalhando hoje de forma negativa aí. A gente tem o primeiro vencimento fevereiro, trabalhando a R$298,40, teve uma queda de 0,03%. O março caiu um pouquinho mais, 0,12%, a R$291,70. O maio, R$284,05, uma queda de 0,66%. E o junho, R$281. Nesse caso, junho teve um fechamento positivo, mas pelo horário que a gente vê aí, marcando debaixo da cotação ali, é possível entender que as negociações, elas não evoluíram aí até o final do pregão. Então, a gente tem para o boi gordo, indicador CPEA, R$301,90, alta de 0,28%, e o Douglas, lá da Radar Investimentos, dizendo que para eles, lá na Radar, a referência aí de preços da Arroba é de R$303,50, isso para São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, na sequência tem o mercado da soja. Continue com a gente.